Olá, muito boa tarde para você. Presidente Lula publica decreto para adiar dívidas de regiões em calamidade. Consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda é liberada hoje. Tufão HM se aproxima de Taiwan após provocar inundações nas Filipinas. Eu sou Alexandre Leal, o JP agora está começando. Oferecimento Vencer Uniub. Agora com 80% de desconto e seis meses grátis na transferência. O presidente Lula publicou um decreto para adiar dívidas de regiões em calamidade. A legislação havia sido aprovada neste ano em meio à tragédia ambiental que atingiu o Rio Grande do Sul. O texto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. De acordo com o decreto, a postergação de pagamentos devidos das parcelas será aplicada aos contratos de dívidas dos entes federativos com a União. E os critérios serão estabelecidos em portaria do Ministério da Fazenda, Fernando Haddad. A abrangência e os efeitos da situação da calamidade, por exemplo, serão levados em conta. Durante o período, a taxa de juros será de 0%, com atualização monetária calculada com base na variação do IPCA. A Receita Federal liberou a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2024. Débora Pérez, ao vivo, traz as informações para a gente. Débora, quando será o pagamento, hein? Boa tarde. O pagamento será no dia 31 de julho, viu, Leal? Uma excelente tarde a você, para todo mundo que está com a gente nessa edição do JP agora. O pagamento vai ser feito na conta bancária, informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por PIX. Além disso, nesse terceiro lote serão beneficiados 6 milhões de contribuintes, com valor total de R$ 8,5 bilhões. Para saber se está nesse lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, pelo site gov.br barra Receita Federal, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar a Restituição. Quem não estiver na lista dos contemplados deste terceiro lote, ainda terá a oportunidade de receber a restituição em outras rodadas de pagamento. Os próximos pagamentos serão feitos nos dias 30 de agosto e 30 de setembro. Leal, eu volto com você. Obrigado, Débora. Boa tarde. Bom trabalho. Na Ásia, a aproximação de um tufão deixa vários países em alerta. O tufão Gaeme vem se aproximando, com rajadas de vento de mais de 200 km por hora. Ainda na madrugada de hoje, no Brasil, o tufão atingiu Taipei, a capital de Taiwan. Escolas e serviços foram fechados no local. Ao longo do dia, ele deve se deslocar em sentido à China. De acordo com as autoridades, as fortes chuvas já provocam alagamentos em muitas regiões. A Terra vivenciou o dia mais quente já registrado, de acordo com o Observatório Europeu. A repórter Gabriela Francis agora com a gente, com as informações. Boa tarde, Gabi. Quando foi registrado esse recorde, hein? Boa tarde. Oi, Leal. Ótima tarde para você e para todos que nos acompanham. O recorde foi no dia 21 de julho. Essa temperatura superou o recorde anterior de 17,8 graus Celsius em 6 de julho de 2023. Os dados foram divulgados pelo Serviço de Mudança Climática Copernicus, que faz registros desde 1940. Desde 3 de julho de 2023, houve 57 dias que superaram esse recorde, distribuídos entre julho e agosto de 2023 e durante junho e julho de 2024. A análise sugere que o súbito aumento na temperatura média global diária está relacionado a temperaturas muito acima da média em grandes partes da Antártica. Leal, é com você. Muito obrigado, Gabriela. Bom trabalho e boa tarde. O JP agora fica por aqui. Eu volto às 3h25 da tarde. E mais informações de Uberlândia e região, acesse paranaibamais.com.br. Tchau, até já. Tchau.